Já nominados, saudando os eminentes colegas, o eminente procurador e em especial o nosso coronel Andréis. Hoje para nós é um dia extremamente importante. Nós estamos aqui para homenagear a nossa Brigada Militar. São 180 anos de história, de serviços prestados ao Rio Grande do Sul, à nossa comunidade e se eu fosse elencar todos os atos heróicos do dia a dia dos nossos soldados, nós passaríamos aqui, coronel Andréis, provavelmente uma semana e não seria suficiente. Portanto, nós chegamos aos 180 anos da Brigada Militar com honra, com glória da instituição, mas sobretudo com uma grande preocupação para o futuro dos próximos 180 anos da Brigada Militar. E é disso que eu queria fazer uma reflexão com vocês hoje. Nós estamos vivendo um momento de extrema interrogação, em que o país e o Estado passam por dificuldades extremas e há silenciosamente um movimento do Estado mínimo. que o Estado precisa de reformas, que o país precisa de reformas, todos nós concordamos. Mas há no arcabouço, a gente percebe isso claramente, de que vem aí um movimento muito muito forte do Estado mínimo. Tão mínimo que já propõe extinguir justiças. Há poucos dias discutia-se a extinção da justiça do trabalho. Agora, com a Brigada Militar. Qual o objetivo deste? Ele é um objetivo muito claro, para mim pelo menos. Não tem nada a ver com a justiça. Tem a ver com a Brigada Militar e com as polícias militares do país inteiro. O objetivo que está por trás de tudo isto, é o objetivo da desmilitarização da polícia. Sabe por quê? Não é que eles acham que seja ruim a polícia militar. É que está por trás, no fundo, é a previdência pública. Querem tirar as brigadas militares da condição de policiais militares, para que a partir daí, está resolvido a questão da previdência dos policiais militares. Irão para a previdência normal, como todos os demais. Hoje, protegido, que são os policiais militares, em razão, inclusive, da vinculação com o Exército e com as Forças Nacionais. Que também já houve uma tentativa, mas aí é um pouco diferente, porque, felizmente, parece que compreenderam que não há como nós termos um Exército Nacional, Forças Armadas, e que não haja uma proteção correta aos cidadãos que, ao fim e ao cabo, estão lá dedicando a sua vida à nação.